Fala pessoal, tudo bem? João Pedro por aqui e hoje é um vídeo muito especial para mim. Estou gravando aqui o unboxing da placa que eu acabei de receber da Monetize, que é uma placa muito exclusiva, poucas pessoas no Brasil já receberam essa placa, e é a placa de Vibranium, que é a placa que você recebe quando você atinge um faturamento, que é na verdade comissões, quando você recebe mais de 15 milhões de comissões. Então eu consegui atingir essa marca na Monetize, e eu acabei de receber a placa, vou mostrar aqui para vocês como que é que funciona. Geralmente essa placa você recebe ela no evento, no hangar, mas como esse ano, devido ao corona que está tendo esse problema, não vai ter o evento, então eles mandaram aqui para a minha casa, e é uma placa muito grande, muito pesada, custei de trazer aqui para dentro da minha casa, e eu vou te mostrar aqui agora como que ela funciona. Mas antes eu queria te falar que não foi fácil ganhar essa placa, ela demorou muitos anos para eu ganhar, eu lembro que desde quando eu criei minha conta na Monetize, que eu acho que foi em 2017, não me lembro muito bem, mas desde lá, quando eu criei a conta eu falei, só vou parar de trabalhar, só vou parar de me esforçar na hora que eu ganhar essa placa. E hoje, finalmente eu ganhei, a gente está em 2020, então demorou anos para eu ganhar, e tenho certeza que você também pode conseguir ganhar essa placa se você se esforçar, se você trabalhar, daqui a alguns anos quem sabe não é você que está recebendo. Então eu vou mostrar aqui para você como que é receber essa placa da Monetize. Então vamos lá, ela chega por transportadora, ela é bem grande, vem nesses papelões assim gigantes, frágil, negócio de frágil. E aí eu quero mostrar para vocês aqui como que ela é. Então, ela vem cheio de plástico bolha, eu tirei tudo antes para o vídeo não ficar longo, mas aqui, vou só tirar aqui essa parte de papelão para vocês verem. Olha só. Vamos ver aqui. Ela é bem grande mesmo. E depois eu vou ver se eu coloco um videozinho menor, mais perto dela, para vocês verem, mas está escrito aqui o meu nome na placa. Olha só o tamanho dela. Não sei se você dá para ter noção aí no vídeo do tamanho. Mas olha aí. Aí eu escudo, né? Essa placa, se não me engano, ela foi inspirada no escudo do Capitão América, tipo, porque um dos donos da Monetize, né? Eu gosto muito dessa questão de Marvel e tal, Márcio. Então, de super-herói, essas coisas. Então foi inspirada no escudo do Capitão América com o logo da Monetize, né? E aqui embaixo, ó. Talvez agora eu não esteja dando para ver, mas eu vou ver se eu coloco aí no vídeo. Fica escrito João Pedro, né? João Pedro era o meu nome. E aí vou João Pedro, eu sou o Vibranio. Que é, no caso, o nome dessa, digamos que, da placa, né? Cada placa da Monetize tem um nome. Eu tenho a placa de prata, de bronze, de ouro também. A de 5 milhões também, que eu não sei qual que é o nome. Acho que é a da Mantio. E essa aqui é de 15, então. Acabou de chegar aqui para mim. Muito legal. Placa muito, muito bonita. Grandona, ó. Nem sei como é que eu vou fazer para onde que eu vou colocar ela, porque é muito grande. Eu não tinha noção que era tão grande assim. Eu já tinha visto em evento, mas era de longe. Nunca tinha chegado perto. Mas agora que chegou para mim, muito grande mesmo. Muito legal a placa. Fiquei muito feliz de ter recebido. Então, esse vídeo aqui é mais para mostrar isso. Eu sei que não tem nenhum vídeo no YouTube dessa placa, porque acho que praticamente ninguém ganhou essa placa, tá? São poucas pessoas. Acho que... Não sei. Não sei quantas que eu vou. Mas deve ter sido uns 20 pessoas, mais ou menos. 10, 20 pessoas. Não é tanta gente assim, tá? Então, de todo mundo que tem conta na Monetize, né? Tem milhares, centenas de milhares de pessoas que tem conta lá. E pouquíssimas pessoas recebem essa placa, porque é só quando você atinge essa questão em comissões, tá? Como eu falei, não é fácil. Não foi fácil, né? Deu muito trabalho, mas finalmente eu consegui receber a minha e com certeza eu vou guardar ela com muito carinho. Então, bom, fica esse vídeo aí para vocês de motivação. Eu acredito que qualquer pessoa pode conseguir também. Óbvio que não vai acontecer de uma hora para outra. Vai demorar provavelmente alguns anos para você conseguir. Mas, assim como eu, comecei lá em 2013 a começar com a marca digital, né? Conheci o mercado, comecei a ganhar dinheiro em 2014. Agora em 2020 eu estou recebendo a placa. Então, cheguei mais uma placa para a minha coleção. Tem várias outras placas da Monetize. Tem também de outras plataformas. Mas, enfim, fiquei muito feliz mesmo. Obrigado a Monetize por ter mandado para mim. Mesmo aí com esse problema que está tendo de envio. Demorou bastante para chegar, mas finalmente chegou. E, bom, espero que vocês tenham gostado aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal para receber dicas aí de como que eu faço para ganhar dinheiro pela internet. Como que eu fiz para conseguir esses resultados. Trabalhando aqui na minha casa. Ou viajando, que eu gosto bastante de viajar. Mas se eu tivesse ficado só aqui na minha casa também conseguiria, com certeza. Então, foi desse quarto aqui, desse lugar aqui, que eu praticamente fiz todas essas vendas aqui. Então, você também consegue fazer aí da sua casa. Aqui embaixo vai ter o link dos meus treinamentos, dos meus contatos, para quem quer saber mais sobre como que eu faço isso. E, enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau.